Olha, a vacinação contra a Covid-19 entra na faixa etária dos 20 anos a partir de amanhã. E a Prefeitura testa um projeto experimental que permite aí agendar o horário para receber a primeira dose. 20 anos não, é com 30 anos, né? É com 30, né? É com 30, tá. Mas só vale para novas convocações por idade como para as pessoas de 30 anos que começaram a se vacinar nessa sexta-feira. Vamos lá. Muita gente foi tomar vacina neste posto de saúde do bairro São Pedro, região centro-sul da capital. A fila virava o quarteirão, mas estava andando rápido. Júlia chegou antes mesmo de o posto abrir. Foi muita ansiedade, né? A gente fica esperando chegar a nossa faixa etária, acompanhando todo dia as atualizações. E aí, o dia que chega, a gente já acorda ansiosa. A empreendedora conta que precisou se reinventar durante o período de pandemia. Eu acho que foi um período de readaptação para todo mundo, né? A gente teve que reinventar, assim, levar tudo para o digital. Para organizar tudo, um pré-cadastro foi feito com as pessoas que aguardavam na fila. Neylor estava preparado com todos os documentos. Estava bastante ansioso, tanto porque também minha esposa já tinha tomado a vacina, que ela trabalha na área da saúde. Ele trabalhava com transporte escolar e, por causa do fechamento das escolas, trocou de profissão. Agora eu estou na parte da pintura, gesseiro, então a gente tem que se reinventar. Hoje eu também tenho minha burgueria, junto com a minha esposa, que também veio depois da pandemia. Para ele, a vacina traz um novo fôlego. Tomara que todo mundo seja vacinado, que a gente acabe com essa luta de todo mundo aí bem mais rápido. Nesta sexta-feira, tomam a primeira dose da vacina as pessoas de 30 anos. Amanhã, as de 29 anos completos. A novidade é que, a partir de hoje, as pessoas poderão marcar horário para tomar a vacina. São ofertadas 140 vagas em centros de saúde das nove regionais. Para o agendamento, é só acessar o site da Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto é experimental e a marcação só pode ser feita para o dia da convocação do grupo. Os horários serão inicialmente no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. Para a marcação, os usuários devem utilizar preferencialmente os navegadores Internet Explorer, Edge e Mozilla Firefox. Luan também veio tomar a primeira dose. Ele está entre os milhões de brasileiros que perderam o emprego durante a pandemia. Agora, espera encontrar novas oportunidades daqui para frente. Estou aí na expectativa de quando as pessoas todas se vacinarem, as coisas vão melhorar com certeza, vai surgir mais empregos para todo mundo.